Vamos ver o que está entrando. Vanessa, nós vamos começar a transmissão agora. Sim. E é o seguinte, nós vamos fazer mais ou menos uma hora, uma hora e dez, para a gente apresentar o seu tema aqui, tá? Tá bom. Depois, nós desligamos o Facebook, porque nós colocamos... Bom dia. Tudo bem, Celso? E a manhã? Prazer, a gente está diferente de barba, de bigode. Tudo bem, Celso? Está diferente, Celso. Eu estou mais bonito, rapaz. Então, aí eu sofri uma parântese facial aqui, ó, que é meio esquisito. Está meio esquisito? Passa, meu amigo. Vou fazer um vídeo pra estar aí na tua cidade, pra estar com você. Estou com saudade de vocês aí. Faz tempo, né? Faz tempo que a gente não se abraça, né? Esse convívio aí deu uma atrapalhada, né? Vamos estar juntos, graças a Deus. Celso, essa aqui é a Vanessa, nossa amiga lá de Washington. Vai fazer uma palestra pra nós hoje, tá bom? Tá bom. Alberto, só pra uma pergunta. Você está fazendo streaming lá no Facebook? Qual o Facebook que você está jogando? É, o pessoal está perguntando se é lá da AdJapão. Não, é do meu Facebook, é do meu particular, tá? Ah, é? Quando eu fiz o grupo da AdJapão, a gente é meio cabeça dura mesmo, né? Eu fiz, ao invés de fazer uma página separada, eu fiz como complemento do meu perfil. Então, primeiro sai no meu perfil particular, depois eu coloco na AdJapão. Ah, tá. Entendi. Não, não, não tá nada. Tá no meu perfil particular. Qual que é o Adalberto Prado de Moraes? O Adalberto? Adalberto Prado de Moraes, no meu perfil particular. Não apareceu? Pode. É que eu, será que eu tenho você como minha amiga? Não, de capaz. Olha, já está em ao vivo, hein? Muito bem, gente. É um prazer estar com vocês. Queremos recebê-los de coração aberto. E receber também a nossa amiga Vanessa, que ela possa se sentir em casa, que ela possa se sentir com um grupo de amigos, que nós somos, né, irmãos. E a todos vocês que estão aí no Facebook e que estão aí ao vivo, né, na nossa sala. Nossa sala comporta 100, tem 100 cadeiras aqui, e nós vamos escutar, então, a nossa amiga Vanessa Ancelone. Eu gostaria que o Valmir, por favor, Valmir, dê a honra da casa, faz uma reflexão para nós começarmos a conversar com a Vanessa. Ok. Que possamos, então, a partir desses instantes, todos unidos num mesmo pensamento, num mesmo sentimento de aprendizado, sempre. Que possamos pedir a Deus a permissão para mais um estudo, para mais um encontro, que os bons amigos que nos acompanham em nosso dia a dia estejam conosco com a Vanessa, a iluminando, nas boas reflexões. Com todos nós que estejamos de coração, de mente aberta, para mais um excelente aprendizado, uma excelente oportunidade de aprendizado, de entendimento. Que Jesus nos abençoe a todos e que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. A dona Lúcia falou que está lá demorando para chegar. Chega, daqui a pouquinho chega, tá, gente? Vai lá no meu perfil, que daqui a pouco eu estou compartilhando, vamos compartilhar aqui, vai dar tudo certo. Vanessa, você, a gente estava conversando aqui, você foi em 98 nos Estados Unidos. Eu conversei com uma amiga nossa também, que faz uma divulgação lá na Inglaterra, e ela foi em 98 também, que é a nossa amiga Elza. E outros companheiros também que foram em 98. Parece que 98 foi a grande chamada para o mundo, para a gente fazer uma, digamos assim, não uma divulgação, mas um espalhamento necessário para a divulgação da doutrina espírita. E vamos orar e pedir para a espiritualidade nos unir novamente com essa oportunidade, com esse equipamento, com essa oportunidade dessa tecnologia que hoje vem a nos favorecer. E aí a grande pergunta, podemos nos imunizar espiritualmente contra os contras da nossa divulgação? Podemos nos imunizar contra o desespero, a preguiça e o mal entendimento até da nossa doutrina? Será que existe esta imunização? Vanessa, a palavra é a tua. Quando você quiser parar, você fala, Alberto, cansei. Aqui no Japão, 10 horas. Para nós, estamos esperando o almoço, tomando um café. Agora, vocês, eu espero que a janta chegue antes de meia-noite. Está aberto, então, a sua palestra. Esteja à vontade em casa. Muito obrigada, Adalberto. É uma alegria poder estar aqui, vendo amigos de várias partes e, principalmente, essa união espírita do Japão. É uma alegria muito grande e, quando eu lembro muito as palavras de Jesus, grande ai, amigos, de tudo, é central para a gente esse mandamento, esse comando dele, nos convidando a conquistar novos corações, abrirmo-nos em nossos corações. Nós vamos tratar desse assunto que é complexo e faz todo sentido, principalmente na época em que nós estamos vivendo. Imunização. Antes de falar da parte espiritual, nós gostaríamos de falar sobre o termo imunização. O que significa? Se a gente for na medicina, imunização quer dizer tornar-se imune a uma infecção. Agora, quando a gente pensa em imunização espiritual, que tipo de infecção nós estamos falando? Que tipo de infecção? Antes de a gente adentrar a literatura espírita, que é abundante nesse tema, principalmente no que diz respeito à psicografia de Chico Xavier, nós vamos, e se o Adalberto me permitir, eu vou fazer um compartilhamento de uma tela que é da revista espírita em inglês. Porque eu me lembrei que vale a pena mostrar a capa de uma edição de revista que vai ilustrar o que a gente quer mostrar. Posso fazer, Adalberto, compartilhar de tela? Claro, eu vou colocar você como co-host. Tá bom. Vou colocar você como co-host, aí você vai ter que clicar aí no chat compartilhar, tá? Legal. Ah, jóia, peguei. Vou compartilhar com vocês essa tela. Se a gente for no site da revista Espírita em inglês, o Spiritist Magazine, é só ir, spiritismagazine.org ou .com, e tem um app também de graça. Nós, hoje, temos 51 edições. Essa edição é a nona, que foi em 2009. E nós temos uma história muito interessante, a de Abraham Lincoln. Quando a gente vai na história de Abraham Lincoln, eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho. Tem artigos muito interessantes. E esse é um relato que mostra a questão da passagem dele. O assassinato que houve na época, né? Esse artigo que começa aqui nessa página. Ele fala sobre... É um relato mediúnico que foi obtido sobre a passagem de Abraham Lincoln depois do seu assassinato. Ele, obviamente, foi muito bem assessorado. Mas é interessante notar que o Bush, que o assassinou, fugindo na sua perseguição, pouco tempo depois, ele foi também surpreendido pela morte. Só que diz o relato que a primeira pessoa que ele viu, o Bush, quando ele desencarna, foi o próprio Lincoln. O Lincoln não teve sinais de vingança com relação a ele. Ao contrário, ele estava sereno, ele era gentil, não tinha nenhum traço de animosidade. Mas quando esse assassino desencarna e vê Abraham Lincoln, ele tem um sentimento dual. Ele fala, nossa, eu consegui matar. Então, ele ficou feliz porque o objetivo dele tinha sido atingido. Mas, ao mesmo tempo, ele sentiu um sentimento muito ruim, como se ele fosse inferior a Lincoln. E, a partir dali, por mais que ele vagasse, ele percebia-se atraído por Lincoln. Até que Abraham Lincoln ficou responsável por ajudá-lo, recuperá-lo. É uma história que eu diria para vocês, vale a pena ler esse relato. Por que a gente está trazendo esse relato de Lincoln, do seu assassinato, e do seu assassino, e também a desencarnação desse assassino? Por quê? Porque, vejamos bem, olha aqui. Vou pegar aqui no livro, Ceifa de Luz, do Emmanuel, por Chico Xavier. Essa aqui é a segunda edição. Então, para quem está preocupado se essa edição foi adulterada, provavelmente não, porque essa é a segunda edição. Então, a imunização espiritual. Ele diz assim, temos efetivamente duas classes de adversários. Emmanuel, ele não brinca em serviço. Ele vai falar de imunização espiritual, de se prevenir de infecções. Nós vamos conversar sobre quais infecções. Mas ele vai, em primeira instância, dizer que tudo isso tem a ver com a animosidade que pode existir entre nós e outros. E ele diz que há dois tipos de adversários. Aqueles que não concordam conosco e há aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Então, nós temos dois tipos de adversário. No plano, nós estamos falando em termos psíquicos. Porque no plano material não tem só o coronavírus, tem um monte de vírus. O coronavírus não é o único. E se fosse o único, estava fácil. Mas tem muita coisa correndo por aí. E a gente sabe que vírus, apesar de causar essa confusão toda, ele é muito simples. Ele é muito simples na sua estrutura química, na sua estrutura biológica. E ainda assim, ele cria muita confusão, como a gente está vendo nessa pandemia. Então, em termos de imunização física, há inúmeros, inúmeros, entre aspas, adversários. Do ponto de vista espiritual psíquico, há dois tipos. Então, a gente vê que, apesar de tudo, simplifica-se muito. Dois tipos. Um, daqueles que não concordam com a gente. E outros, que a gente conquista com a nossa cultura de intolerância. E Emmanuel vai nos dizer nesse capítulo 48 do livro Seifa de Luz, por Chico Xavier, que os primeiros, que esses que não concordam conosco, eles são inevitáveis. Não tem jeito. É inevitável. Não tem como evitar. Inevitável quer dizer, não tem como evitar. Eles vêm de todas as existências, normalmente, quando a criatura se encaminha para diante das trilhas, nas trilhas de elevação. E nem Jesus viveu, vive sem eles. Olha que interessante. E como Jesus disse, para os próprios discípulos, no livro Boa Nova, tem lá um relatório, no capítulo 5. Que ninguém vai conseguir ser mais que o mestre. Não tem como. E tem que ensinar para as nossas crianças, desde pequenininho. Desde pequeno, olha, gente. Aí tem gente que vai olhar para a gente e não vai gostar da gente. E daí? Porque tem gente que se acaba, né? Por causa disso. E isso é um problema de autoestima. Se o outro não concorda, não gosta do nosso cabelo, não gosta do nosso jeito, do tom de voz, não gosta disso daqui. Ué, o que eu posso fazer? É um problema da pessoa. Jesus não viveu e nem vive. E ele? Quem é Jesus, né? Por que ele sempre refere a Jesus? Porque ele é o modelo e guia? Porque ele é o governador do planeta? Porque ele é o ser mais perfeito que já passou na Terra. E além de tudo isso, além de tudo isso, ele está na nossa frente, a nossa frente, há muito mais de 4.6 bilhões de anos. Porque quando a Terra foi formada nessa época, ele já era puro. Então, ele é uma referência máxima pra todos nós. É o modelo. Se ele não viveu sem esses adversários, e nós também não, não tem como evitar. Então, a gente não precisa se preocupar. Esse a gente pode deixar de lado. E falar, tudo bem. Deixa de lado. Quer dizer, não tem como evitar? Os espíritos amigos, através de Emmanuel, estão dizendo. Não se preocupe com eles. Se há pessoas na sua vida, na nossa vida, que não gostam da gente. Que fazem de tudo pra antagonizar. E nunca foi feito nada da nossa parte. Não tem o que ser feito. Tem que deixar como é. Não tem como evitar. A gente tem que se imunizar de qual maneira? Compreendendo que isso é um problema deles e não o nosso. E aqui vem a psicologia com a neurociência atual, que é uma nova fronteira, estudando o contágio emocional. Há como nós nos treinarmos, e aqui é uma boa notícia da ciência, né? Com psicóloga, neurocientista, eu tenho investigado muito essa questão de como nós podemos nos treinar para não nos contaminarmos com o sentimento alheio. É um treino, gente. Isso daqui não é uma coisa que a gente vai nascer sabendo. Porque tem gente que olha pra mim e fala, eu não consigo, aquela pessoa me deixa nos nervos. Mas a gente pode se treinar para se dessensibilizar daquele estímulo que está nos desgastando. Como? Dando um novo significado para aquele estímulo. Aí é o segredo. A dessensibilização advém de um novo significado que eu vou dar para esse estímulo. Só o ser humano pode fazer isso. Porque os animais, eles trabalham na parte instintiva. Para um animal, para um gato, vou dar um exemplo bem mais selvagem. Para um leão, o coelho é o coelho. E o coelho olha para o leão e olha para o leão. Não tem, ah, o leão é meu amigo. Não, tadinho do leão, ele está com fome, é por isso que ele quer me comer, ele não quer mal, meu mal. Não, isso não passa no reino animal. Mas no reino humano, devido ao ganho cortical que a gente tem, dessas circunvoluções que a gente ganhou com tanto esforço, como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, maiormente no capítulo 9 da primeira parte, quando fala da evolução e do cérebro, mostra para a gente que, olha, custou tanto para a gente chegar onde a gente está agora. Como é que a gente pode desistir disso? Custou tanto para a gente chegar aqui, nesse momento evolutivo onde eu posso me olhar no espelho, me treinar, para olhar para esse estímulo agressivo e não me deixar abater. Então, esse é inevitável. Esse eu vou olhar como Jesus ensinou a gente no seu percurso. E se a gente for lá no livro Jesus no Lar, que é um livro preferido para a gente fazer o Evangelho no Lar, um, dois, né? De Neu Lúcio, por Chico Xavier, Neu Lúcio. Essa figura de um avô querido da Célia, lá do livro 50 anos depois de Emmanuel, que vem com todo o seu carinho e nos reporta a essas reuniões maravilhosas na casa de Pedro com Jesus. E tem um momento em que Jesus está nos mostrando em uma parábola como que o mestre vai ensinar o aprendiz a ir atrás das pessoas que estavam sendo agressivas, que estavam injuriando os outros, o que que estava acontecendo na vida delas? Dizendo a importância do entendimento, que só o ser humano é capaz de trabalhar. Então, num primeiro momento, essa primeira classe de adversário, a gente se imuniza de sensibilizando desse estímulo, dando um novo significado para ele. Vejamos Lincoln, como a gente falou. Para ele, aquele que o assassinou não é o inimigo. Para o assassino, havia o ódio, havia o despeito, havia todo aquele sentimento antagonista. Agora, vamos tratar, então, dessa segunda classe de adversários. Essa é a que mais nos interessa, porque essa classe de adversários a gente conquista. Como? Com a nossa cultura de intolerância. Pergunta aqui para todos nós. Porque diz Jesus a Nicodemos que não basta saber das escrituras, a gente tem que senti-las. Nós temos que sentir as escrituras. se é assim, como sentir essa escritura para que a gente se pergunte, qual o meu grau de intolerância? Se a minha cultura de intolerância pode criar adversários, e isso pode afetar a minha imunização espiritual, que a gente vai falar, qual é o meu nível de intolerância? Vamos pensar num número assim, em primeira instância. Vamos lá. Então, pensemos juntos. De zero a dez. Zero sendo eu sou, não sou intolerante de modo alguma, e dez super intolerante. Que número que vem na cabeça? não precisa me dizer, mas vamos pensar. Que número vem à cabeça? Para mim vem um número agora. Eu não vou nem refletir, raciocinar. Eu vou pegar esse número, botar no papel. Eu vou, literalmente. Eu vou pegar aqui, escrever com o meu lápis, eu vou colocar. Porque eu vou refletir em cima. O que que significa isso para mim? Qual que é a importância da tolerância? Se a gente for no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, e aquele livro, escrito em 58, na mesma época em que André Luiz estava escrevendo o livro Evolução em Dois Mundos, através de Chico Xavier e Valdo Vieira, Emmanuel escrevia através de Chico Xavier, esse compêndio fininho, que é o Pensamento e Vida, que é um resumo para quem quer se suceder numa reencarnação. Nas escolas de regeneração, no plano espiritual, diz no prefácio. Esse livro é o resumo das diretrizes de preparação para a reencarnação para quem quer se regenerar. vejamos que de 58 para cá, nós todos estamos tendo acesso a um material para quem quer se regenerar. Para quem quer continuar com as tendências instintivas de várias vidas, como diz Kardec no livro dos Espíritos, esse livro não serve para nada. mas para quem fala estou cansado, como chegou o assassino de Lincoln. Chegou uma hora que ele se arrependiu. Ele falou o que eu tinha na minha cabeça? Eu não quero mais isso, eu quero mudar. Nós ficamos cansados da nossa ignorância, da nossa maldade, dos nossos vícios, que nos estenuam as forças físicas, faz com que entremos em suicídios indiretos, muitas vezes diariamente. Chega um momento que a gente fala eu não quero mais. Aí eu pego o livro Pensamento em Vida. Ele começa falando que tudo está na base da mente. A vontade é a alavanca. Somos co-criadores de Deus. Só aí capítulos um, dois, três. E vai chegar uma hora lá na frente, no último terço do livro, capítulo vinte e cinco, ele fala da tolerância. Então, para se regenerar, a gente tem que ser tolerante. Agora, o que é tolerância? Ele diz a tolerância é a base do progresso. Ou seja, se eu e você queremos progredir, ser tolerante é inevitável. Agora, o que é ser tolerante? A tolerância, ela exige um nível de entendimento, compreensão desse outro que é diferente. E de nós mesmos, quando nos olhamos no espelho e nos estranhamos. A tolerância, para evitar os mecanismos de escape, porque às vezes a gente vê algo que não gosta e tem o que o Freud dizia, os mecanismos do ego, de defesa, que são inúmeros, onde a gente escapa de enfrentar. mas pro espírito desperto, ele olha, ciente de que a não resistência a esse mal, porque foi isso que Jesus falou, não resistir ao mal, o que ele quis dizer? Olha, enfrenta, olhou no espelho. eu não gosto de certa característica minha. O que eu vou fazer? Vou pôr no Facebook e falar pra todo mundo? Não. Porque tem gente que faz isso. Isso daí não é humildade, isso é falta de auto-amor. Porque o problema que a gente tá vendo é entre nós e Deus. Diz Mali Tereza, muito sabiamente numa prece dela. não é entre os outros e a gente. O problema do outro é entre ele e Deus. Agora, o que eu vejo no outro, se eu não me esforçar para compreender a raiz daquilo, eu vou cultivar essa intolerância que vai me fazer fechar no que a gente chama de, eu vou falar isso em termos da psicologia social ou da sociologia, que é o etnocentrismo. é quando a gente acha que tudo que vem da nossa cultura, e aqui nós estamos falando até cultura espiritual, psicológica, não é só a cultura que perpassa uma nacionalidade, uma nação, mas esse conceito geral, mais amplo, a gente acha que aquilo é a única coisa boa. E hoje na Terra, o mundo convulsiona porque está com níveis extremados de intolerância. Não nos espanta quando a gente vê uma pandemia como essa, porque a intolerância abre campos de vulnerabilidade para infecções. que tipos de infecções? Olha, nós temos inúmeras mensagens, desde o livro Evolução em Dois Mundos, Instruções Psicofônicas, até o livro Libertação, do livro de André Luiz, que fala das infecções fluídicas. Tudo se inicia com o modo de sentir. Como estamos sentindo? Diz Emmanuel, no livro Ceara dos Médiuns, logo nos primeiros capítulos, que o Espiritismo vem como uma universidade para refinar o sentimento. E a partir daí a gente muda o que pensa e a nossa realização. Então, como nós sentimos? No livro Libertação de André Luiz, a gente vai ver casos de vários, por exemplo, Margarida, e a gente vai ver os casos em geral das pessoas que se contaminam por sentimentos de ódio, de vingança, de inveja, vícios de qualquer sorte, seja de alimentação, sexual, e aqui vou fazer um parênteses, porque o mentor Joseph tem pedido muito para a gente ter, chamar essa atenção para a questão da pornografia. Por causa da pandemia, por incrível que pareça, as pessoas estão tendo mais tempo para dispender vendo pornografias. Tem aumentado muitíssimo o número. e com isso aumenta-se também os níveis de obsessões, de vampirizações, de infecções fluídicas, onde as bactérias mentais cultivadas pelos sentimentos menos felizes vão ser, vamos dizer assim, vão passar para aqueles que estão com campos mento-eletromagnéticos afins. E você vai ver, por exemplo, dentro de uma casa atualmente, através dessa pandemia do covid, que tem uma pessoa que fica doente e às vezes outros familiares não ficam doente. A gente vê que tem características específicas que estão ligadas ao campo mental, emocional, espiritual dessa pessoa. Ninguém está falando aqui para a gente sentir o culpado, mas para observar que não existe o acaso. Claro que, por exemplo, o professor Euripides Barçanufo, que tem a foto aqui atrás de mim, ele, quando teve a gripe espanhola em 1918, ele era um espírito de imensa luz, cuidando de inúmeras pessoas na época, numa época que não existia hospitais como hoje, a medicina como hoje, ele lá na cidade de Sacramento, sendo uma das maiores forças de atendimento das pessoas que estavam com a gripe espanhola. E ele acaba ciente de que ele vai desencarnar, ele acaba contraindo e desencarna da gripe espanhola. Agora, no caso dele, obviamente, perpassa um outro raciocínio. No caso das infecções fluídicas, porque a gente está falando de imunização, como que eu vou me imunizar dessas infecções fluídicas? Como? Como? Então, vamos ver aqui. Se a gente for ver no livro Evolução em Dois Mundos de André Luiz, existe todo um capítulo que é o 40, está na segunda parte, que fala da invasão microbiana. E aqui ele vai mostrar para a gente, ele diz, muito interessante, porque ele fala da base do sentir, ele fala das depressões criadas em nós, por nós mesmos. Nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmos orgânico, pela redenção ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos fisio-psicosomáticos que nos constituem o veículo de expressão determinados campos de ruptura na harmonia celular. Claro que ele vai falar muito mais, mas aqui ele está falando a base para a gente. Ele está nos dizendo que para nos imunizarmos dessas infecções fluídicas, a gente precisa mudar a maneira de sentir. Muita gente me pergunta, na minha prática psicológica, muitos alunos até de universidade me perguntavam, mas como fazer? Primeira coisa que é importante, a gente pode mudar o que sente. Veja a palavra emoção, é um movimento da alma que se externaliza, emoção, é um movimento da alma que se externaliza, mas eu posso mudar com a consciência, aí vem o meu discernimento e fala, ok, eu não estou me sentindo bem, para, respira, porque eu estou encarnado, a respiração ela faz com que a gente saia dessa ativação do estresse e vá para o relaxamento, que é a ativação do parasimpático. Eu consigo oxigenar melhor meu córtex, principalmente a parte pré-frontal, e aí eu reflito. Eu não estou me sentindo bem, por quê? Porque tem gente que acorda, agora é de manhã no Japão, acordou, bem, eba, não acordou bem. Tem gente que se entrega àquele estado de não estar bem até o fim do dia. Ah, não acordei bem, não acordei bem, não acordei bem. Ué, peraí, você não acordou bem, mas você pode mudar o cenário? Você pode mudar? Como que eu posso mudar? Escolha outro sentimento. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, fala isso no nível Vida Feliz. Vamos escolher outro sentimento. Como? Como alguém que vai numa loja e escolhe. Peraí, pensa você. Você e eu temos sempre alguma emoção que é mais fácil de sentir. Por exemplo, eu adoro rir. Eu adoro rir de coisas bobas. Eu gosto. Desde pequena. Então, quando eu vejo que eu estou e alguma coisa está me atrapalhando, eu paro, penso e reflito. Peraí. Aí eu vou, olho para um cachorro. Se você olhar um passarinho na praia, ele é tão interessante, porque ele só tem as duas perninhas, né? Então, o jeito que ele anda é tão desengonçadinho. Aquilo, só de pensar naquilo, você já está em outra sintonia. Já mudou. Cada um de nós tem uma emoção que é fácil de sentir. Positivamente falando. Qual que é essa emoção para você? Anota. Pensa nisso. Tem gente que tem dificuldade de sair daquele sentimento, mas basta focar em outra imagem. Como todos nós aqui, todos nós pensamos em imagens, em formas de imagem. Eu estou usando a fala tentando colocar em palavras o que eu estou pensando, captando. Vocês estão transformando em imagens aquilo que estão percebendo. Quissá a gente está falando a mesma linguagem. Talvez sim, talvez não. Vou dar um exemplo como que às vezes não basta falar a mesma língua. Se eu falar para vocês maçã, o que vocês vão pensar? Muitas pessoas falam para mim, maçã, eu pensei maçã verde, a outra pessoa pensou uma maçã vermelha, a outra pessoa já pensou na historinha da branca de neve da maçã, a outra pessoa já pensou na maçã do computador da Apple. Então, cada um formou uma imagem diferente e uma palavrinha só que parece simples, todo mundo igual. Então, a gente vê que a comunicação tem características muito particulares de cada um. Então, para cada um de nós, há uma emoção que é fácil da gente ativar. Qual é essa emoção para você? Uma emoção positiva. Pense qual que seja, porque é uma saída para a gente fazer, é como se virasse uma chave. Não acordou bem, aí eu vou, pá, tem gente, ah, eu faço uma prece, ah, eu pego e ligo, a rádio X, ah, eu pego e abro um livro, ah, eu pego, vou fazer uma caminhada, ah, eu pego, e tem gente que vai, abre o chocolate, come o chocolate, né? Seja como for. A gente está vendo que cada um tem um mecanismo, mas é importante achar um que seja saudável e que seja fácil, para que a gente vá se recondicionando, não permitindo que a gente permaneça em estados depressivos. Quando a gente fala de invasão microbiana, de infecções, nós estamos falando de vibrações, de bactérias mentais, que estão correlacionadas a sentimentos bem, que fazem com que a gente vibre bem baixo em frequências não elevadas. A reclamação, a queixa, a preguiça, como disse o nosso amigo Adalberto no começo, é possível nos imunizarmos da preguiça? E é muito interessante essa pergunta, porque nós temos um carinho muito especial por Casimiro Cunha, um dos poetas maravilhosos que vieram através de Chico Xavier trazer livros inesquecíveis como Gotas de Luz, como Cartilha da Natureza. Nós vamos ver que, por exemplo, no Gotas de Luz, Casimiro Cunha, em vários de seus poemas, relata o quão perniciosa é a preguiça. Por quê? Porque a preguiça denota o mau uso da vontade. No capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos diz que se a força do pensamento, do sentimento, é o que vai refletir na vida, é a alavanca da vontade que vai nos direcionar para um próximo passo no progresso. Então, aqui a gente volta para o quão importante é nos treinarmos e aqui eu vou usar uma expressão que hoje é uma palavra muito falava, coaching. No mundo inteiro as pessoas falam a gente tem que fazer esse coaching de tolerância porque a gente está vivendo num mundo em níveis absurdos de intolerância onde não se dá oportunidade de escutar o outro em hipótese alguma. O outro não é compreendido. Então, aumentar a tolerância, por quê? Vamos ver o porquê? Vamos voltar aqui, ó. Capítulo 48 do livro Seifa de Longemano que fala imunização espiritual. Exatamente esse o título do capítulo. Imunização espiritual. Ele diz que aqueles que criam adversários com a sua cultura de intolerância são aqueles que vão criar os adversários que a gente pode e deve evitar. Tem gente que diz assim, ah, eu falo mesmo que eu penso, não tô nem aí. É, e vai criar um monte de inimigo. E vou falar pra vocês, a gente tem que ensinar as crianças de pequeno. Porque a gente erra sem saber. O mundo nos incentiva a ter essa coragem falsa de falar sem papas na língua e a gente tá vendo aqui nos Estados Unidos uma comoção perigosa porque tem gente que fala o que quer quando quer do bem inventando histórias e suscitando problemas sociais enormes. Uma pessoa. Esses nossos filhos, os nossos educandos nos centros espíritas necessitam trabalhar a sua tolerância e o impacto que nós temos no outro pra evitar criar adversário desnecessariamente. Ele diz assim, para isso enumeraremos alguns dos prejuízos que angariaremos criando aversões em nosso caminho. Realmente, se a gente for voltar às vezes nossa vida, a gente fala, meu Deus, por que que eu falei aquilo? Por que que eu fiz isso? Ai, meu Deus, né? Quantos de nós? Se a gente soubesse, se eu tivesse lido essa página antes, por isso que a gente tem que espalhar, por isso que Jesus disse para os discípulos quando estava lá reunido, e tá lá no capítulo 5 do livro Boa Nova, a última frase de recomendação que ele fala na primeira reunião com os discípulos é, tô aqui do meu lado, devotem-se ao amor ao evangelho, porque aquele que me reconhecer para a humanidade será reconhecido por mim perante Deus. Ele tá dizendo o que, gente? Não fica com vergonha de contar, eu vejo pais que às vezes ficam assim, ai, não vou falar para o meu filho, para a minha filha, não, sobre isso, ué, mas se você não falar para o seu filho, para a sua filha, você vai falar para quem? Para o vizinho? Você não tá, você não tá doutrinando, você tá contando. Eu chego com a minha filha, a Virginia, que tem sete aninhos, eu conto as histórias para ela, conto a história, você alguém aqui, fulano faz isso, fez aquilo, olha, e Jesus disse isso, vamos pensar, mamãe, a professora fez isso, filha, então agora é a hora da gente fazer aquilo que Jesus falou, é difícil, mas é agora que ele tá falando que a gente tem que perdoar, porque se a gente não usar isso na hora que a gente precisa, ficar com vergonha, esconder, de que que vale ter toda essa luz pra gente, aí a gente vai ser que nem aquele homem que tá lá no livro Libertação, no plano desencarnado, os espíritos estão lá escaneando o corpo vibratório, a vibração de cada um que tá desencarnado e separando em grupos, e aí tem um grupo dos avarentos, aí um homem levanta a mão e fala, peraí, eu não sou avarento, não, eu nunca fui rico na terra, aí os espíritos falam, os justiceiros falam, não, você foi sim, você fica aí quieto, porque você foi, e falam, não fui não, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, eu era um intelectual, aí eles falaram, é isso mesmo, você sabia muito e não compartilhou com ninguém, então nós que temos esse conhecimento a gente precisa compartilhar, porque ele diz, devemos e podemos evitar essas aversões, agora, o que que vai acontecer se a gente criar essas aversões, e é aqui que ele fala de quando a gente fica vulnerável às infecções fluídicas, essas trocas vibratórias infelizes entre nós e o outro, cultivando sentimentos de mágoa, de culpa, remorso, sentimentos tristes, depressivos, de derrotismo, de ensimesmamento, de autopiedade, são inúmeros os sentimentos que nos levam a baixar a vibração, ele diz, nós vamos acabar criando focos de vibrações contundentes, focos de vibrações contundentes, olha, ele não está falando nem de encontro de pessoas, você pode estar aqui a pessoa em outro país, mas a gente está, ó, sendo antagonizado, centros de oposição sistemática, até parece política, mas não, é a nossa vida mesmo, onde tem aquelas pessoas na própria família, que a gente não pode nem falar uma palavra, a pessoa já está ali preparada para falar, tacar dez prédios, mas como que a gente conquistou essa aversão? Ameaças silenciosas, a gente quer fazer o bem, difícil, muito difícil, portas fechadas ao concurso espontâneo, a gente criou tantas adversidades que agora a gente parece que todo lugar que vai tem uma porta fechada, opiniões quase sempre tendenciosas ao nosso respeito, vamos ver que esse aqui é o adversário que eu criei, não aquele que pensa isso de mim sempre assim, nós estamos falando daquele que eu criei, daquele que um dia eu encontrei, a pessoa olhou para mim, eu olhei torto, a pessoa foi embora, agora essa pessoa toda vez que pensar em mim vai falar daquele episódio, infelizmente eu tenho minha parcela, ela não criou uma opinião só por criar, porque tem muita gente que criou a opinião de Jesus, sobre Jesus, e ele só amou, ele nunca, nunca atacou ninguém, nunca foi uma pessoa agressiva, intolerante, ele foi outra tolerante, suspeitas injustificáveis que a gente criou, propósitos de desforço, antipatias gratuitas, prevenções e sarcasmos, aborrecimentos, sombras de espírito, e Emmanuel continua, qualquer das parcelas relacionadas nessa lista de desvantagens bastaria para amargurar larga faixa de nossa vida, aniquilando-nos possibilidades preciosas ou reduzindo-nos eficiência, tranquilidade, realização e alegria de viver, olha o Emmanuel falando sobre alegria de viver, Emmanuel é fantástico, tem gente que fala, nossa, Emmanuel era bravo, ele é muito suave em muitos aspectos, apesar de firme, e ele fala que a nossa vida vai ficar mais difícil, fácil inferir que apenas lesamos a nós mesmos fazendo adversários, tanto quanto é importante saber tolerá-los, respeitá-los, sempre que surjam contra nós, então nós vamos fazer uma pausa aqui para a gente poder angariar tudo isso, colocar aqui e entender o seguinte, onde é que eu mudo a base do sentimento? Porque essas guerras mentais, as batalhas mentais, elas vão nascer a partir de uma batalha interior minha, então eu preciso me pacificar. Como? E aqui vai uma receita que em toda literatura espírita nós vamos encontrar, porque é o cristianismo redivivo. Jesus sempre foi um mestre positivo, sempre. Ele sempre foi um mestre positivo. Em tudo, ele sempre nos encorajou ao melhor, dizendo, brilhe a vossa luz. Toda vez que vier aquele sentimento de desvalia, de tristeza, de insegurança, de derrota, de autodúvida, seja o que for, de autoestima baixa, a gente pode pôr a mão no coração e repetir. Como Jesus falou, brilhar vossa luz, eu sou luz, eu sou paz, eu sou alegria de viver. palavra de Joana de Ângeles, que vem nos trazer exatamente essa receita do Cristo. Eu sou luz, eu sou paz, eu sou alegria de viver. Ai, mas Vanessa, eu errei tanto. Eu não deveria. e Deus está nos dando a respiração, dizendo assim, começa de novo. Um novo dia, começou uma nova oportunidade. E repetir, põe a mão no coração. Trabalha esse sentimento, eu sou luz, eu sou paz, eu sou alegria de viver. E quando a gente está sentindo intolerância perante o outro, muitas vezes no trânsito, o mentor Joseph nos ensinou a fazer isso com os outros. Enquanto nós estamos dirigindo, nos transportando de metrô, de bicicleta, de motocicleta, de qualquer meio de transporte que seja até andando a pé, que a gente quando olhar o outro, a gente repita essas palavras na nossa mente. Olhe para o outro e diz, você é luz, você é paz, você é alegria de viver. Fazendo esse exercício, a gente sai do sentimento que pode nos criar tensões vibratórias e pode aumentar o nosso nível de tolerância, fazendo com que a gente diminua esses atritos entre nós. e disse Emmanuel para Chico Xavier que evitar o atrito é caridade. É caridade. E com isso a gente se imuniza espiritualmente, evita as trocas vibratórias contundentes, negativas, as infecções fluídicas que vão trazer desgastes não só para questões físicas, mas emocionais, espirituais, abrindo portas para possíveis obsessões. E aqui a gente vê a beleza da história que a gente contou para vocês de Abraham Lincoln. ele tinha esse espírito de tolerância tão elevado que ele nos convida a ter esse olhar diferenciado perante aqueles, até aqueles que não nos querem bem. E aí Emmanuel termina nessa linha de pensamento fechando a mensagem imunização espiritual dizendo compreendamos assim que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos estava muito longe de induzir-nos a convivência com o mal e sim nos entregava a fórmula ideal do equilíbrio com a paz da imunização. Então nós nos imunizarmos dessa possibilidade de nos infectarmos com os campos mentais alheios e até de evitarmos criá-los através da nossa cultura de intolerância. Então eu gostaria de fazer a pausa para que se tivesse algumas perguntas e comentários Adalberto a gente pudesse fazê-los agora. Pode ser? claro vamos lá quem quer fazer pergunta gente nós vemos aqui nós estamos aqui no Japão 11 horas 10 e 58 vamos vamos fazer algumas perguntas aí alguém pode alguém tem alguma pergunta? Bom se não se alguém não tem eu vou fazer né eu não eu estava escutando aqui estava aqui entertido você falou sobre o cansaço da nossa maldade você poderia explicar assim eu não estava não entendi como assim cansaço da nossa maldade quer dizer só quando a gente tem um arrependimento seria isso? É eu vou dizer assim tem vez que a gente vou falar dos vícios por exemplo as pessoas entram em vícios se estenuam chega uma hora que elas percebem que esses vícios podem dar um prazer temporário mas eles tem um contraponto muito forte a perda de vitalidade então por exemplo uma pessoa que está envolvida com alcoolismo ela vai lá toma aparentemente relaxa mas depois o corpo fica um frangalho porque o corpo não aguenta a ingestão desses alcoólicos que são altamente desidratantes nas nossas células a gente vê no laboratório quantas vezes eu fui fazer desidratação de tecido do cérebro pra você fazer isso basta você mergulhar em várias doses de álcool rapidamente alguns segundos e você desidrata a célula pra sempre o tecido ou seja o álcool desidrata é perda de vitalidade então aquele cansaço da perda de vitalidade física ou até mesmo da pessoa pensa naquela pessoa que está o tempo inteiro criando animosidades chega uma hora que ela fala assim nossa não era isso que eu queria poxa todo lugar que eu vou eu abro a boca ai meu Deus eu estou cansada disso eu preciso mudar e ai a gente começa um caminho novo claro que é como você falou né Adalberto precisa de uma mudança consciencial é o arrependimento como diz Kardec no livro Céu e Inferno são os três degraus dessa regeneração o arrependimento é o primeiro depois vem a expiação e a reparação mas essa mudança consciencial é inevitável né alguém quer fazer pode abrir o microfone aí tá aquelas pessoas que queiram fazer Sandra Oi Oi Adalberto a Sandra é educadora ela trabalha com educação trabalha com o pessoal aqui no Japão dando cursos é uma pessoa espetacular e a Vanessa ela fala muito de neurociência do cérebro e sobre e aí a gente vê assim a intolerância quando eu falei da preguiça né quando a gente fala de estudo né quando fala de estudo sistematizado ou você fazer algum curso é difícil aqui no Japão por causa do nosso da nossa rotina do trabalho né Sandra você gostaria de fazer alguma pergunta sobre isso não na verdade assim Adalberto primeiro quero muito te agradecer assim pela oportunidade de estar ouvindo a Vanessa Vanessa muito obrigada tô aqui encantada realmente depois se puder passar a bibliografia vou ficar muito grata pra poder me aprofundar mas eu queria perguntar na verdade pra Vanessa porque em algum momento ela comentou que não há o que fazermos quando as pessoas são intolerantes com a gente sem termos provocado isso não é então a minha pergunta e quando isso já é demasiado né quando essa intolerância por parte das pessoas ela é demasiada você não entende o porquê não é isso tem a ver com vidas passadas é um karma nesse sentido né desculpe assim se é um pouco ignorante da minha parte a pergunta é realmente eu eu tenho visto alguns vídeos do Adalberto não não tenho profundidade no assunto mas eu gostaria muito de saber essa parte o que deve ser feito nesse sentido né sim santo uma obrigada poder estar aqui conversando conhecer você também vou depois passar para o Adalberto as linhas dos livros citados dos capítulos e queria dizer assim essa questão que você trouxe é tão importante porque realmente existe um limite tanto é que Jesus no encontro com os discípulos no primeiro encontro aí você vai lá no capítulo 5 do livro A Nova e esse capítulo para a gente é uma referência por quê? porque ele dá diretrizes para quem quer segui-lo e a gente quer então aquelas recomendações são para a gente e uma delas fala exatamente disso ele diz assim estou com o livro aqui do meu lado quando você for perseguir em uma cidade mude para outra e ele diz e eu te digo que em realidade vocês nunca estarão sozinhos porque os meus pensamentos estarão sempre com você e tem um capítulo lá na frente que vai contar de um fato real que eles estavam em Nazaré e Jesus fez o sermão depois fez curas inúmeras e os discípulos estavam muito empolgados chegaram nossa mestre que maravilha que sucesso e Jesus e Jesus falou faz o silêncio escuta escuta melhor olha a humildade de Jesus escuta melhor e aí eles começam a escutar o pessoal falando mal de Jesus aí eles ficam assim você não vai falar nada ele falou não amanhã a gente vai para Cafarnaum e os discípulos não estavam entendendo mas como a gente vai para Cafarnaum e quando mudaram falaram mas não estou entendendo você ao invés de você lá se defender ele falou não para esse tipo de pensamento não vale a pena então ele fala que chega um momento dependendo de como é a gente precisa realmente sair de perto então aqui no caso mudar de cidade quer dizer a gente evitar realmente o contato o confronto porque não está indo bem dependendo do tipo de antagonismo não há o que ser feito a não ser o tempo e aqui eu vou usar dar um exemplo bem forte de Chico Xavier Chico Xavier ele tinha um companheiro de jornada que é o Valdo Vieira que até chegou a visitar nos Estados Unidos na Inglaterra na França em 65, 66 mas em 66 Valdo Vieira abandonou Chico em Nova York deixou o espiritismo abandonou Chico Xavier em termos do compromisso espírita eu tenho uma carta onde Chico escreve para Haddad aqui na Carolina do Norte que foi o primeiro centro espírita fundado por Chico ele não fala mal de Valdo Vieira mas ele disse que depois que Valdo Vieira o abandonou ele ficou sobrecarregado no decorrer dos anos chega um momento que Valdo Vieira quer falar com Chico mas Chico não abre possibilidade por quê? porque Chico Xavier era rancoroso? não ele não era Jesus mas a gente sabe que rancoroso ele não era ele sabe ele sabe que para aquele tipo de vamos dizer dificuldade um encontro não seria próspero frutífero a sabedoria e a humildade dele de saber que nessa vida não iria se haver uma retratação e aí em 2011 nós estávamos na Inglaterra com Elsa Rossi num encontro participando do encontro da Associação Médico Espírita Britânica doutora Marlene Nobre estava lá meu esposo Carlos e eu estávamos lá sentados com ela e perguntei a ela sobre essa questão ela disse assim que conversando com Chico Xavier olha só gente conversando com Chico Xavier ela ficou sabendo que Emmanuel disse que Valdo Vieira iria passar mil e quinhentos anos em várias provas expiações antes de ter a mesma chance que teve naquela vida então é um atraso de mil e quinhentos anos então aí a gente vê como que Chico Xavier ia eles já estavam em sintonias muito diferentes então tem hora que a gente reconhece que o diferencial entre a gente e essa pessoa que se tornou um adversário livre espontaneamente tem que respeitar às vezes com o tempo não tem jeito e isso é um exercício de humildade porque às vezes a nossa onipotência faz com que a gente sonhe com reconciliações que muitas vezes só o tempo e o processo evolutivo de cada um vão favorecer não vai ser uma palavra que vai encadear isso porque cada um está em frequência diferente faz sentido Sandra? Sim Vanessa muito obrigada Vanessa vou convidar os amigos eu estou eu dei que tem um probleminha aqui o facebook só está transmitindo na minha página estava conversando aqui até deixei o microfone aberto não está transmitindo eu estou vendo aqui no meu facebook está transmitindo normal só que eu não sei se é problema aqui na minha página que está bloqueada ou se é aqui no zoom então depois que vocês saírem eu quero que vocês compartilhem a vontade depois que eu resolver esse problema tá? tá bom é uma pena mas vamos ver se alguém consegue se conectar aí tá? eu vou eu vou eu vou eu vou parar a transmissão no facebook nós vamos ficar aqui mais dez minutinhos se você tiver tempo e se os amigos tiverem tempo também para nós bater um papo conversar e terminar então a nossa é o nosso encontro e para isso para terminar no facebook eu gostaria de quem gostaria de fazer uma uma pequena reflexão para terminar Celso pode fazer uma reflexão para nós bem pequena nós terminarmos a nossa um agradecimento para que nós possamos terminar o nosso a nossa transmissão do face daí nós continuamos no bate-papo aqui mais dez minutos agradecemos agradecemos a nossa palestrante agradecemos a Adi ao Adalberto por essa chance de termos essa palestra aos bons amigos pedimos vibrações para os amigos irmãos que passam pelo pelo covid né que essa ajuda da palestra de hoje possa ajudar né e que tenhamos muito mais palestras assim a nos ajudar a aprender cada vez mais mais o espiritismo né que Allan Kardec iniciou há cento e oitenta anos e ainda estamos andando como um um bebê gatinhando né que possamos com todos esses estudos chegarmos a o que nós buscamos e que possamos ter uma boa semana e que sejamos uma semana com muitas vibrações boas obrigado e assim seja graças a Deus graças a Deus alegatou Celso estaremos ainda em janeiro em Caria em ArtCamp bom vou parar agora a transmissão do Facebook gostaria que depois dessa pequena alguma coisa que aconteceu gostaria que vocês compartilhassem depois tá arigato tchau 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 Obrigado.